Para capacitar profissionais de saúde sobre o combate ao Aedes aegypti e sobre os problemas que o mosquito pode causar, o Ministério da Saúde está oferecendo cursos gratuitos à distância pela internet. Amanda é enfermeira e para aprender mais sobre dengue, febre chikungunha e vírus zika, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, está fazendo dois cursos oferecidos pelo Ministério da Saúde. Um é sobre o manejo clínico da febre chikungunha e o outro sobre a abordagem clínica do vírus zika na atenção básica. O objetivo principal é que eu me capacite mais e tenha mais informações de fontes confiáveis, que a gente sabe que tem a Fiocruz, o próprio Ministério da Saúde tem levantado os dados mais reais e fidedignos referente a situações científicas que são comprobatórias. Então, para nós, isso é muito válido. O Ministério da Saúde está oferecendo cursos para profissionais da área de saúde sobre o combate ao Aedes aegypti e os problemas que o mosquito pode causar. A ideia é treinar o máximo possível de pessoas para fazer o manejo correto das doenças transmitidas pelo mosquito. O conteúdo desses cursos são dirigidos a essas fases, como o profissional pode prevenir a doença, que orientações dá à população, desde o combate do vetor até a proteção individual que a pessoa deve ter. Além disso, ele trabalha os diagnósticos diferenciais em relação às doenças ICS, cungunha, dengue, para ele poder diagnosticar, orienta os protocolos, quais exames solicitar e o modo de tratar e orientar essa população. A gente precisa tentar disseminar, acho que quanto mais a gente disseminar a informação, é onde a gente vai ter melhores respostas. Os cursos são de graça, realizados à distância pela internet e fazem parte do Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes aegypti e à Microcefalia, um programa do governo federal. Além de profissionais de saúde, alguns treinamentos são voltados também para militares e a população em geral. Para mais informações, é só acessar o site do Ministério da Saúde. Música Música Música